Se é esse gol competitivo, mas todos os jogadores começam um round com 1 de vida, qual seria a sua estratégia para jogar esse competitivo, onde se uma flashbang tocar em você, você já é? Já pensou em ganhar skins apenas jogando CSGO? Pois agora tem como. Faça parte da matilha na FaceIt, faceit.com, faça seu cadastro, entre no nosso clã, crie sua lobby e jogue, jogue muito. Os jogadores mais ativos serão recompensados com muitas e muitas skins no final da temporada, faceit.com, faça parte da matilha, link na descrição. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Hoje, CSGO competitivo, mas todo mundo já começa a menos 99. Vamos lá, rapaziada. Todo mundo com 1 de HP, todo mundo já começa a menos 99. Eu fui Google. Deveia ter comprado uma HE, não uma Molotov, mas enfim. Nossa, já pensou em conseguir matar alguém com uma flash? Ia ser insano. Ó, tem meio pra caramba, rapaziada. É B, pode B, pode B, pode B. Pode B que já comecei. Um tiro no peito, não dá 99. Eita, amigão. Ó, compra a HE, rapaziada. Pode forçar. Ó, salve que pode forçar. Mano, não tem round eco nessa partida. Não tem nem sentido fazer round eco. Eu vou tentar fazer uma HE. Não sei se você tá tão inteligente assim, mas... Mas vamos lá tentar fazer. Ó, a minha HE já foi inútil. A do Felipe Fontané. Pode não, é outro cara. É outro cara? Sei que era você. Mas aqui o pessoal já morreu, ó. Mas o Sturt compensou. Vou tentar marotar no front do Felipe. Tá entrando aqui, rapaziada. Tem pro... Tem pro meio, mano. Batei um. Entrou bomba. Vai entrar em roxo. Plantando. Ainda. Matei. Nossa, super fire. Os caras tão de P90. Aí é pelar demais, mano. Faz a primeira HE ou o amarelo? Cuidado com a HE deles. Boa. Banguei outra. Fazer uma HE lá atrás. Ah, mas... Ah, tranquilo. Safe. Morri, mas levei dois. Só não pode entregar esse round. 3x1, rapaziada. Se fecha aí, tem que plantar pra B, pra B. Lindo, 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 lindo. Vou tentar fazer um avanço aqui, então. É bom, rapaziada. Quer dizer, pode ser bom avançar aqui. Porque é um lugar que eles não conseguem jogar a HE de primeira. Não tem como jogar a HE aqui dentro. Enfim. E dá pra, sei lá, conseguir marotar de alguma maneira, né? Ó, matei um aqui. E coi, rapaziada. Tem meio! Mas como que eu não matei ele? Marmitex tá no bombe, rapaziada. Valeu. Vou passar uma call aqui, ó. Filipão, me dá uma M4. Puxa vocês meio com 5 HE. Faz 5 HE, 4 HE meio. Deixa só eu na B lá. Fazer uma HE também e vou voltar. Porque pode dar merda isso aqui. Olha, matei um. Fechou. Ó, teoricamente o bombe... É por aqui, ó. Tudo isso daqui é bombe. É pra? Ó, smoke aqui. Ezequia aqui, Ezequia aqui. E aí, posso virar? Aham, pode vir. Ó, tem um aqui. Oxi. Nossa, como que é isso? Mano, eu vi você atirando, só viria atirando que nem um louco. Meu pai. Não joga em HE. Não joga em HE, por favor. Opa. Eu vi ela vindo, eu sabia que eu ia me... Tá meio lagado, né? Vou avançar lá novamente, que não pode dar bom. Aí eu não posso tocar nesse fogo, né, amigão? Nossa. Ah, agora eu ia avançar, o cara joga uma molotada aqui. Ih, rapaz. Onde que tava o farjado? Os caras não entrou lá, eu acho, Felipão. Não. Não dá volta. Oh, oh, achei um. Bomba. Nas costas ele não vem, não. Fica olhando a banana. Lá ele! A maldade tá de tudo nesse mundo! Esqueça. Espero que não faça o barato. Será que dá pra passar laser aqui? Ah, tem dois B, dois B, dois B, dois B, dois B. Passei no timing. Entrou, 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 entrou. Ficou. É pra ver o resto. Ele errou, opa, nice. Tem, foi. E aí, enfim. E aí, E aí. E aí E aí E aí E aí Eu vou avançar a AP de novo Eles tão varando ali o AP E tão confiando que por conta do varado Não tem ninguém avançando Eles não tão contando com isso daqui Ai Ai preto Valeu Valeu pela resenha Já parou pra pensar que a galinha do CS boa Ela tá 99 É se você joga uma flash nela, ela explode já Aí ferrou, hein Aqui tá Aí complicou pra nós Ih, rapaz Comendo eu Comendo eu Nossa Nossa, eu joguei Mano, vamos ruxar a banana Boa, boa, boa Passa sem parar, hein, mano Vamos torcer pra não ter HE Que que é isso, gente? Passa sem parar, hein, mano Vamos torcer pra não ter HE Nossa, quem ganhou o round, afinal? Eles Deixa eles gastarem as granadas Depois a gente começa a jogar Mas assim, não ferrou, né? Ó, uma HE já vou gastar aqui Tem outra ainda Ixi Ô, consegue plantar pra cá O verde? Calma aí, calma aí, calma aí Tem aqui, tem aqui Ele vai subir aqui Boa Segura um pouco Se liga, Felipão Que tem um barato aqui Que é God Aí ferrou O cara se matou Nossa senhora Joguei maguei na bunda do cara Devei um Tem uns baratos muito bons aqui, mano Matou, matou A bomba é deles Boa Puja todo mundo do tapete Planta pra mim lá, galera Mano, essa molotov Que é muito padrão No competitivo Nesse modo aqui Então ela é essencial Praticamente Vou abrir aqui pra evitar o avanço O meio Aham Vou beitar o time todo aqui Nossa senhora Aí ferrou pra nós Ele acha que eu saí vivo Ele vai achar que eu vou passar aqui Ele vai achar que eu vou passar aqui Ele vai achar que eu vou passar ali Aí você leu Leu Mano, agora eu tô nem aí Confia, confia, confia Confia, confia Fiz de judiciência esses dias Fiz de judiciência esses dias Aí fudeu Aí f*** Aí f*** Aí f*** Aí f*** Ixi, mano Matei um Tá de legave aí Filha da mãe Aí f*** Aí ferrou Cara, eu chuto um B e um A E a bomba é nossa, Doug Dá pra voltar Vou fazer uma bang aqui Pro cara ruxar aqui Ele sabe da nossa bomba Não, 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 não Não, não, não Não, não, não 10 segundos, Doug Ai Ah F*** F*** Travei, travei alguma coisa Será que é ele? Ah Isso Não tava defusando Aqui é F Vou passar uma cal Eu acho que eles não tão fazendo H.E.B. de início Vamos ruxar bem então, mano Foi só o falar, mano Vamos que dá Vamos que dá Não tem overtime Ou é 15x15 GG ou OT Quer dizer É GG ou O GF Não tem OT Mas vamos Vamos acreditar Vamos que dá Nossa Que susto O Caraca Tudo lá Tio Que susto Que susto Ai Ai O cara fez uma ganha na minha cara Nossa, será que eu passo por aqui? Vai morrer, vai morrer, difícil, estou te comendo Felipão, estou te comendo Felipão, Prefire, Prefire Felipão, molotov que você ganha, GG galera, é muito difícil, eu não sei porque o CS não está saindo o som dos caras, mas enfim, GG, jogão, quase conseguimos levar a partida, eu joguei bem, mas é isso. Tchau, tchau, tchau.